A palavra nos relata de um casamento que aconteceu em Boudas de Caná, da Galileia. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem famosa, pregada por vários pregadores, faz parte da liturgia da igreja em alguns momentos durante o ano, onde vai narrar que ali está acontecendo um casamento. E dado o momento deste casamento, então você sabe a história, acaba o vinho, o vinho que representa a alegria. E muito mais do que a alegria, o que é essa alegria? Imagina você convidado de uma festa, e de repente você fica sabendo no meio da festa que acabou a comida, não teve comida para você. Então, ou seja, as pessoas começariam a falar mal, falar, poxa, eu fui naquela festa e faltou comida, ou faltou a bebida. Então, imagina para você um recém-casal, já começar com o seu casamento com este peso, das pessoas falando mal da festa, que não foi legal, etc. E esta alegria, claro, que o vinho significa alegria para o judeu, eram sete dias e sete noites de festas, e acabou este vinho, acabou esta alegria. E então a história, você sabe, Nossa Senhora vai falar até com Jesus. Jesus responde para ela, eu não tenho nada a ver com isso, ainda não é a minha hora. Ou seja, Jesus diz, ainda não é a minha hora. Lógico, Jesus, Ele é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas Ele ainda não estava autorizado pelo Pai a realizar milagres. Mas nessa hora, quando Maria pede para Jesus, que diz, faltou o vinho, faça alguma coisa por eles, filho. Devolva alegria, não deixe este casal passar vergonha, não deixe este casal ser humilhado. Então, o filho imediatamente para. Eu acho que neste momento, Ele faz uma reunião celestial com o Pai. Ele diz, Pai, eu estou aqui numa festa de casamento, e a mãe veio me colocar na situação. Eu estou aqui agora com os garçons na minha cola, dizendo, nós não te conhecemos. Mas aquela mulher ali, de túnica branca e manto azul, mandou a gente colar em você, e fazer tudo aquilo que você nos disser. E então, você já sabe, que o Pai autoriza Jesus. Eu imagino que Jesus fala, Pai, o que eu faço? E o Pai falou, filho, você não pode. E Jesus falou, mas os garçons estão aqui. E o Pai falou, mas você não pode fazer milagre. E o Pai falou, o que está acontecendo? E Jesus falou, Pai, foi a mãe quem pediu. E eu imagino então, que nessa hora, Deus falou, quem foi que pediu Jesus? E Jesus falou, a mamãe. E Jesus então falou, papai, a mamãe pediu. E Deus Pai falou, já que a mãe pediu, a mãe não pede. A mãe manda, porque ela tem capital de graça aqui no céu. O que é capital de graça? Capital de graça é como se tivesse um banco celestial. E ali então, é depositado as nossas orações, jejum, penitência. Como se fosse uma poupança dos nossos dias. Cada oração, cada lágrima aqui depositada, que nós derramamos no altar. Sobe ao céu e vai sendo armazenado neste banco. E o que eu quero dizer com você para tudo isso? Se está faltando alegria no seu casamento, se está faltando vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando. E se está faltando crédito na sua conta celestial, pede para Nossa Senhora, porque ela tem muito crédito. E ela é a dispenseira de todas as graças. Não por ela mesma, mas já que ela tem muito crédito, muito lá em cima. As graças passam por ela e chegam até nós. São João Crisóstomos vai dizer, que assim como Cristo é a cabeça da igreja. E nós, que somos o corpo de Cristo, para que a cabeça seja ligada ao corpo, existe o pescoço. Nossa Senhora, ela é este pescoço, por onde correm todas as graças. Nossa Senhora é a dispenseira de todas as graças. Recorra a este cuidado materno da mãe. Que Deus te abençoe.